Música Fortalecer as micro e pequenas empresas e reestruturar o Simples Nacional, que facilita o recolhimento de impostos. Alguns dos assuntos de hoje do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. O entrevistado é o ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. À medida que você permita uma facilitação, que você simplifique as normas, que você abaixe a carga tributária, a arrecadação aumenta. Porque quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. A formalização que isso gera. Então, às vezes você não tem essa compreensão dentro das áreas fazendárias, porque eles têm uma cultura, uma visão da política de arrecadação, puro e simples. Você tem que ter uma visão de política econômica que beneficie o desenvolvimento e que beneficie a arrecadação também. Então, quando se faz a estimativa, estamos perdendo, não está perdendo, você vai ganhar. Vai ganhar através da formalização das atividades.